Fala galera do canal Louco por Leilões! Só alegria? Só vitória? Eu não posso reclamar não, eu falo sempre com vocês Não reclama não galera, vamos trabalhar, vamos levantar e trabalhar Oportunidade tem aos montes, basta a gente fazê-las Gladstone, onde que você está hoje Gladstone? Ó, estou no meio de um monte de ônibus aí 13 ônibus no leilão da prefeitura de Caratinga, Minas Gerais Galera, esse leilão vai acontecer dia 16 do 2, isso No site da MGL, vou deixar aqui para ninguém cair em site falso E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês essas belezuras que estão aí Tem esse ônibus aqui, é um picolino, Mercedes-Benz Vamos ver o motor que está nele, vamos ver esse grandão aqui também Vamos começar aqui nessa joia e tem outros lá para baixo galera Vários ônibus aí nesse leilão Olha a quantidade de ônibus lá Tem é ônibus Vamos ver essa joia aqui, será por quanto que inicia? Ele é redondão essa frente né Olha aí, que bicão rapaz Pneu, ó pneu bom Então, lateral direita, aqui ó LO712, Mercedes-Benz Motor OM364 Mas aí já é o novo O 364 é o com bomba injetora O novo, se eu não me engano, é um OM904, hein Nós vamos ali dar uma conferida aqui, já é o eletrônico Pneu, oi, aí Ô galera Ó, eu vou julgar, tá Eu não tenho informação se os ônibus pararam funcionando ou não Porque várias pessoas na cidade estão com dengue Então, eu não tenho informação Os ônibus estão aqui numa escola, todos parados, guardaram aqui esperando o leilão Mas, a gente tem algumas características que pode dar indícios pra gente Que o ônibus tá funcionando ou não Aí eu olhei esse pneu aqui, ó Tá vendo como que ele tá rapado aqui E mais pretinho E ali tá bem sujo Mas tem uma rapa ali também, ó Eu acho que esse ônibus chegou aqui funcionando, tá Nós vamos entrar lá dentro pra poder conferir se tá tudo ok Mas por essa característica aqui, pode ser que esse ônibus entrou aqui rodando Traseirinho para-choque aqui amassado Precisa dar um toque de elegância Essa lateral aqui É, não tá ruim não Pneu dianteiro ali, galera Meio do mato Pneu dianteiro aqui Furado, ó Vamos ver como é que tá Inicial, 14 mil reais Ele é 2006 14 mil reais inicial, hein Olha lá a porta Eita 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 Garrapo Epo Pronto Chegamos Vai Tem umas garrafas aqui Tem outra ali Ó Estofamento Tem que dar uma reforma pra quem vai usar pra transportar, né Agora, se for praquele projetinho De motorhome Aí já é outra história É arrancar tudo e jogar fora Ó A quilometragem, galera Lógico, nem que o tacógrafo foi mexido 2.600 quilômetros rodados Não pode OM364 Esse motor, pessoal Saiu na 709 Esse aqui é turbinado Interculado As mangueiras estão ali A mangueira da admissão E aquela dali no canto ali, ó É a mangueira que vem do fio de ar E entra na boca da turbina lá embaixo Aqui, ó A mangueirinha do LDA Que vai alimentar aqui, ó O LDA da bomba injetora O avanço aí E se estoura muito o diafragma aqui, galera Que fica aqui, ó O carro perde uma marcha O caminhão perde uma marcha Então esse motor Um motor muito aprovado Muito aprovado mesmo Um excelente motor Baixa manutenção Essa bomba Que é a bomba rotativa Saiu dele com bomba VE Que é essa daí São os mais novos E saiu dele com a bomba em linha Que não dá defeito Essa dá defeito Essa ele Ele Ejudia um pouco do bolso, tá, galera? Essa é a verdade Espera aí Deixa eu voltar Essa alavanca aqui Ejudia um pouco do bolso Mas o motor Tá inteirinho ali Ele tá muito colado No outro Não vai dar pra gente abrir aqui Pra ver a frente Ó Não tem como abrir o capô aqui Mas eu vou falar a verdade Com vocês, pessoal 14 mil inicial Eu gostei Só uma bomba injetora Daquela pra arrumar Fica hoje em 5 mil, tá? Por que, Gladys? Eu já falei isso em outros vídeos Que me acompanham aí Há mais tempo A bomba rotativa Toda bomba rotativa Principalmente o modelo VR da Bosch É uma bomba que Ela A carcaça dela Só que fica parada Os outros itens Todos internos São itens Que movimentam Ali tem corpo distribuidor Ali tem câmbio de comando Tem grupo de arraso Ali tem o avanço Todas essas peças São móveis Então é o seguinte E o que lubrifica Essa bomba É o próprio óleo diesel Então se você coloca ali Um óleo diesel ruim Que contém muita água Então a água vai lavar A lubrificação As peças vão sofrer atrito Se você coloca ali Um óleo diesel contaminado Vai acontecer da mesma forma Se você deixa faltar Óleo diesel O que que vai acontecer? Vai ter falta de óleo diesel lá Então as peças vão sofrer com atrito Então esse tipo de bomba injetora Não pode deixar faltar óleo Tem que trocar sempre os filtros E tem que manter Realmente um óleo de qualidade Bacana? Quando é uma bomba tipo A Que é uma bomba em linha Que a gente fala Aí não Essa bomba Ela tem uma lubrificação forçada Por óleo lubrificante do motor Dessa forma É uma bomba que dá menos defeito Mas é muito importante Manter um óleo diesel de qualidade E os filtros trocados Por quê? Tem duas peças ali Que come muito Que desgasta muito Que chama Elemento e a válvula Esses elementos São pistons Então Eles trabalham na camisa E vão desgastando Por isso que é importante Manter um óleo diesel limpo Mas a parte mecânica da bomba É óleo lubrificante Quase não estraga Tem dois rolamentos Tem um eixo Dois rolamentos Um eixo vira brequinho mesmo Galera Um eixo vira brequinho Então Não estraga Quase nada Mas a bomba VE rotativa Estraga muito Fica a dica aí Vamos ver outros ônibus Esses dois aqui São 2011 Aparentemente bonito 40 mil reais inicial Vamos dar uma olhada Cara Todos os pneus aqui Que eu olhei Dos ônibus São pneus bons Ônibus bons Galera Olha Ônibus bons Olha Lateral Boa Ó Pneu aqui Reformado Mas pneu bom Traseira com dodói Aqui Mas o ônibus é bom Essa prefeitura Tem vários ônibus bons Esse aqui galera Esse aqui vale um rei de dinheiro 4x4 Por que Gladys? Porque ele é um Volare 4x4 Esse carro é 2019 Um ônibus desse no mercado hoje 250, 300 mil reais Tá? Pode olhar aí 2019 Volare 4x4 Olha aí Ele tem tração na dianteira galera Aí vale dinheiro Vamos ver a frente dessa joia aqui Frente ok Parabrisa tá trincada Trinca no parabrisa Que vai até lá em cima Parabrisa trincada Vamos ver se eu consigo passar aqui Pneu bom Vamos ver a interna aqui Abre-te o sésamo Bancos rasgados Volkswagen Esse daqui será o MWM Ou será o MAM Espera aí Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui 133 mil rodadas A última manutenção em 2020 Então pode ser que tenha muito mais né Mas eu acho que não tem mais de 200 mil quilômetros não Tá? Em 2020 Se o ônibus é 2011 MWM Eletrônico Central tá no lugar Olha aí ó Turbina também Alternador também ó Turbina aí ó Tudo no lugar Motor de partida Caixa também tá no lugar Gostei de ver Vocês gostaram? Gostei de ver E a posição que ele tá aqui Eu vou falar um negócio pra vocês Eu acho que tá funcionando Galera Uma estrutura boa Viu? Um ônibus bonito Vamos ver um outro ali Traseirinha aqui um pouco judiada Aqui faltando para-lama Na verdade a ponta do para-choque Para-lama não Esse aqui é o pior que eu peguei com pneu aqui ó Até agora Aí ó Pneu fraco Pontinho do para-choque Também aqui Vamos ver a interna dele Ó Ele tem amassado nessa tampa aqui Nessa lateral Mandando pra vocês verem aí Essa lateral tem amassado Essa aqui tá parada há mais tempo Ó Meu seu Esse aqui é meu seu desbens Tem nada colado ali Pra gente via A A Quilometragem Motorzão tá aí Turbina no lugar Central tá aí também Olha lá ó Central ali Compressor Correia No lugar Cara esse ônibus Parece que chegou aqui Também Funcionando hein Mas tá tudo montadinho Bonito Bonito Detalhezinho pra arrumar Inicial Quarenta mil reais E aí Compensa ou não Galera Notícia boa hein Eu fui ali Perguntei O rapaz Ele falou Que o seguinte 90% dos ônibus Chegaram aqui rodando Tem um apenas Que veio no guincho O resto Tudo funcionando Então esses ônibus Que eu mostrei Que tão completos aí Realmente são ônibus Espetaculares Eu fiz um vídeo Não sei se é esse Ou se é o primeiro Que eu fiz dois vídeos De ônibus aqui Ele falou que tem um 2015 ali Que é aquele volário É um volário Que eu mostrei Galera Diz ele Que o ônibus Tá parado Há um ano e pouco Tudo calçado de pneu Ônibus bom E realmente A qualidade dos produtos Aqui dá pra ver Que os ônibus são bons Então Tá aí Mais um vídeo Do canal Louco por leilões Se vocês gostaram Curte o canal Compartilhe E às vezes Você Me segue já há mais tempo E não é inscrito Aqui no nosso canal Se inscreva no canal Vai ser um prazer Ter você Sempre aqui conosco Tá bom Obrigado Deus abençoe você E sua família Vamos junto E agora Hoje é sexta-feira Galera Eu vou pra casa Tem mais uns 220 quilômetros Pra rodar Pra curtir a família Espero que vocês estejam também Curtindo a sua Vamos com Deus Tudo de bom